Você que está querendo montar um computador novo, a gente tem aqui a Howar, uma empresa estreante aqui na BGS. Primeiro, conta pra gente o que é a Howar, pra quem não conhece. A Howar é uma empresa que está entrando no mercado de games com uma mentalidade um pouco diferente. Eu gosto de frisar isso porque a gente pensa primeiro no jogador, no que a pessoa quer jogar, como ela quer jogar e depois a gente monta a configuração ideal pra aquela pessoa. A gente é uma indústria brasileira, no interior de Minas. Nossos computadores, eles são configurados pensando em qual jogo você quer, como você quer jogar. A gente tem computadores desde a primeira, modelos de entrada com um i3 e uma 1050, que é uma placa de vídeo de entrada, a modelos já mais high-end, que são um i7 com uma 1080 Ti. E até o nosso modelo i9, que está ali, que é um modelo com um SLI de duas placas de vídeo da 1080 Ti. E aqui no stand, hoje, o que vocês trouxeram pra mostrar pro pessoal? Hoje no stand, a gente trouxe o lançamento da oitava geração de processadores da Intel, que é o lançamento oficial hoje da Intel no Brasil, vai ser no nosso stand. A gente tem também o selo Intel Extreme Masters, que é um produto que ele é homologado pela Excel, que é a empresa que faz os maiores campeonatos de games do mundo. Tem o campeonato de CSGO, o campeonato de Dota 2. E quem quiser encontrar vocês? Por internet, site, Facebook? Onde é que a gente acha? Hoje você pode encontrar o nosso computador no nosso site próprio, que é o www.howar.com.br e também no Mokabum, que é o nosso parceiro de vendas. Eu estou procurando uma pessoa bonita, mas está difícil de ver. Eu quero tirar, eu vou nem pensar em garantir. Não, eu vou fugir de conta pra não falar que eu... Você foi tendencioso, né? Eu não fui expulso. É, aconteceu. Você vai ser esquentado aí. Lá vai, é agora. É o ar! Foi! Meu Deus, vou lá, eu se matei.